Agora sim, voltamos com a nossa comunicação com a Day Oliveira. Day, muito bom dia, você estava falando do Tribunal do Crime. Isso mesmo, Israel. Tribunal do Crime. Você mostrou algumas imagens, pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais e pela TVCHD, canal 13.1, conseguiram ver algumas imagens destes dois corpos encontrados no sábado. E recapitulando o caso um pouco, eram três vítimas. O terceiro fugiu, como eu disse na minha primeira participação, por isso que a polícia acabou descobrindo que estava acontecendo este Tribunal do Crime aqui. Essas três vítimas foram ameaçadas, torturadas, os dois infelizmente morreram. E o motivo de tudo isso seria porque o irmão de uma das vítimas faria parte de uma facção criminosa rival. Cinco pessoas envolvidas já foram presos, mas a polícia civil aqui de Três Lagoas, ali da CIG, continuam fazendo diligências, permanecem nas investigações, porque parece que tem até 12 pessoas envolvidas neste sequestro, nesta facção criminosa. Há cinco pessoas que estavam envolvidas neste sequestro, neste processo de tortura, que executaram duas pessoas, todos os envolvidos foram presos. Porém, a polícia segue nas investigações para saber quem são as outras pessoas envolvidas nesta situação. Porque a ordem, como nós sabemos, pode ter vindo da prisão semiaberta ali de Campo Grande, mas isso a polícia ainda investiga para fazer esta confirmação. Então, eles seguem investigando quem são as outras pessoas envolvidas. Se tem mais pessoas aqui em Três Lagoas escondidas, se fugiram, se são de outras cidades, né? Então, ao longo da semana, nós traremos mais notícias nos nossos noticiários assim que as informações chegarem, assim que tivermos a atualização a respeito deste caso. Volto com você aí no estúdio, Israel. Tchau. Tchau.